Boa tarde, nação Brunega, muito boa tarde, isso aqui é Flamengo e eu tô chegando com cheio de informações do Mengão aqui no meu, no seu, no nosso canal Flasheik, notícias do Flamengo, beleza? Vamos lá, vamos falar, vamos falar tudo que tem do Flamengo pra você, vamos falar do jogo de ontem, da provocação de Gabigol nos torcedores do Botafogo, vamos falar de Flamengo virando a chave para o jogo contra o Vélez, vamos falar de Real Madrid tirando o jogador do Flamengo, vamos falar do Banco BRB que prepara uma fortuna pra investir no Flamengo e vamos falar de Davi Luiz de volta ao time, beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar da provocação do jogo de ontem, né? Torcedores do Botafogo estenderam faixa, falaram dos meninos do Ninho, nós não compareceram ao estádio, né gente? Porque o estádio do Engenhão é um estádio pequeno e os torcedores do Botafogo são frouxos, cambada de frouxos. A diretoria se mobilizou, colocou ingressos baratos pra eles e mesmo assim eles não apoiam o seu time, né? Já a torcida do Flamengo faz aquela festa. Foi colocado ingressos à venda, Flamengo comprou logo tudo que estava disponível e fez mesmo, fica aqui a minha revolta, né? Mesmo com ingressos custando a inteira 200 reais e a meia 100 reais. Mesmo assim você ainda pagava uma taxa de 20 reais pra entrar no site do Botafogo e adquirir o seu ingresso, beleza? Um absurdo, mas a torcida do Flamengo foi lá, compareceu, comprou os ingressos, lotou o seu setor. Já do Botafogo, com ingresso a 10, 20, 30, 40 e 50 reais, não conseguiram lotar o estádio. Porque também não tem torcida pra encher aquele estádio ali, né? A torcida do Botafogo tinha que jogar no estádio do Bangu, do Olaria, que talvez mesmo assim não encheria o estádio, beleza? Torcida medíocre, né? Mas vamos lá. Torcedores foram pegar no Gabigol após a saída do jogador do Clássico. O que o Gabigol fez? Aquele sinalzinho, mas maroto, ó, do Chororô, que foi eternizado pelo nosso grande centroavorte, o Caveirão, Souza Caveirão, né? Tinha até uma musiquinha, lembra da musiquinha? E ninguém cala, esse Chororô, chora o time inteiro, chora o presidente, chora o torcedor. Aí o Souza fez assim, ó, e eternizou isso aí. E o Gabigol ontem fez? Fez até pouco tempo, porque ele não fez o gol, saiu, então ele só deu aquela provocada, porque os torcedores estavam mexendo com ele, e ele tirou aquele sarrinho gostoso com a torcida do Botafogo, né? Então, o Flamengo ganhou o Botafogo ontem, com um gol de Vidal, né? E 1x0, não jogou bem? Não jogou bem, mas o que importa é os três pontos, beleza? Vamos lá, vamos mudar a chave. Vamos falar de Flamengo e Vélez Sartre, né? Amanhã, depois da manhã, desculpa, quarta-feira, tem jogo na Argentina de Vélez e Flamengo pela Libertadores da América. É o primeiro jogo da semifinal, o segundo será no Maracanã, beleza, pessoal? Então, o Flamengo vira chave, vai com tudo pra cima deles, pra gente, né? É muito bom que o Flamengo saia de lá com a vitória. O empate não tá ruim, mas é bom que saia com a vitória pra não correr riscos aqui no Maracanã, né, pessoal? O Flamengo viaja daqui a pouco, às 17h, estará no Galeão, indo para a Argentina, aonde ficará concentrado na capital, em Buenos Aires, irá fazer os seus treinamentos no campo do Boca Juniors, no CT do Boca Juniors, beleza? O campo lá é top, vai por mim, beleza? Então é isso. Vamos falar de Real Madrid. Real Madrid, que tem uma concorrência pesada do Milan da Itália, né, na compra de João Gomes, beleza? Se os empresários estão de olho nessa grana aí, Real Madrid promete uma investida, né? O Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, pretende fazer uma investida de 200 milhões de reais para levar João Gomes. Cara, é muita grana. O Flamengo não vai ter como segurar esse jogador e, possivelmente, irá embora para o Real Madrid ou para o Milan. Agora, gente, eu não sei se o Milan tem essa grana toda, mas para o Flamengo é muito bom que haja essa concorrência. Quanto mais eles brigarem, mais aumenta o valor ali, né? Um vai dar mil, o outro dá dois mil. Ah, um dá cem milhões, o outro dá duzentos. E aí vai, meu camarada, vamos que vamos. Vamos torcer que tudo dê certo e que seja resolvido, mas já sabemos que se for o Real Madrid que for levar o João Gomes, ele ficará até o final da temporada e terá que se apresentar ao Real Madrid no começo de janeiro, beleza? Desejo boa sorte, João Gomes, aí que tudo dê certo para ele. Bem, vamos falar de Davi Luiz. Davi Luiz, que irá para a Argentina, foi relacionado, estará amanhã junto com o grupo na Argentina para esse jogo contra o Vélez Sartre. Beleza? Sheik, mas ele vai jogar? Não sei, né? Ele está em observação, o departamento médico do Flamengo está de olho, está monitorando a situação do jogador, mas tem grandes chances de jogar, sim. Ele está treinando com o grupo, está tudo bem com o Davi Luiz? Tem, sim, a tal da hepatite viral, porém está monitorado. Beleza, pessoal? Vamos continuar orando, rezando pelo Davi Luiz, que dê tudo certo aí. Bem, e outra, Davi Luiz e Felipe Luiz podem ter os seus vínculos alongados aí, né? Renovados aí, por mais uma temporada. Tanto Davi Luiz quanto Felipe Luiz podem ter a renovação de seus contratos aí. Isso é muito bom para o Flamengo, beleza? Agora vamos falar de uma bolada que o Flamengo pode estar recebendo aí do Banco BRB. É uma boladinha aí, meu irmão, que estima-se mais ou menos em 500 milhões de reais. É muita gana, meu parceiro. E eu vou te falar, isso aí é apenas para eles poderem colocar o nome no estádio, cara. Se o estádio do Flamengo sair por um bilhão, nós já temos a metade. A outra metade, patrocinadores e a torcida investe. Não tem problema nenhum. Cria um pix, a gente começa a botar um dinheirinho ali e vai que vai. E vamos que vamos com tudo, meu cara. Vamos com tudo para cima deles, que isso aqui é Flamengo. Respeita, isso é Flamengo, beleza? Então 500 milhões, o Banco BRB irá investir. E para colocar o nome lá, Arena BRB, Arthur Antunes Coimbra. Imagina que nome é esse? Ah, meu compadre, vai ser lindo. E Arena... Estão dizendo, meu amigo, que essa Arena vai ser coisa de outro... É, outro patamar, Flamengo, meu irmão. Não é mole, não. Uma Arena para 120 mil pessoas. Está ótimo. Bem, é isso aí, rapaziada. Uma boa tarde a todo mundo. Desejo a você uma ótima tarde, uma excelente noite. Quero pedir a você que me assistiu até agora e não é inscrito no canal, botãozão vermelho. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe o teu like. Pessoal, para inscrever no canal, é de graça. Mais uma coisinha. Temos aquela campanha da Taça Libertadores da América e a Medalha da Libertadores da América. Vamos fazer esse sorteio quando chegarmos a 500 inscritos. E eu conto com você. Já estamos em 320 e pouco. Falta pouco. Falta pouco. Alcançando 500 inscritos, será sorteado uma taça da Libertadores da América e a Medalha de Campeão. São dois sorteios, beleza? E você pode ganhar. Não fique de fora dessa. Só irá ganhar se você, no dia do sorteio, estiver online participando do sorteio. Tamo junto. Fica a dica. Um grande abraço. Uma ótima tarde. Agora eu, eu fui. Um grande abraço.